Ontem saíram dadas de balança comercial nos Estados Unidos. E o famoso balança comercial é o PMA e o ISM do mês que vem. E era forte pra caramba, maluco. Exportação aumentou e importação aumentou. Algum comentário interno do porquê isso? É sazonal, alguma coisa? Porque veio bem acima. Veio acima do esperado, mas veio números pujantes, entendeu? Sim. E hoje a produção industrial da Alemanha veio muito forte também. E aí a gente está tentando ler se isso foi Estados Unidos ou China. Porque são os dois grandes clientes alemães também. Então a balança forte, eu estou abrindo o número aqui que eu vi agora. A importação subiu 15 e a exportação 18. Produção alemã veio muito forte. Pode ser um pouco disso, das importações aqui melhorando, porque a gente importa goods, mercadoria. Agora, do resto, eu não sei o que foi a parte de exportação, não. Eu vou ter que olhar. Eu não olhei esse número aberto. Aí fica aquele rolo, né? Os dados atuais ruins, mas o comércio exterior, que é o dado de amanhã, bom. Então quer dizer que daqui a um mês você aqui, a gente pode estar comentando, ó, sabe aquele PMI que caiu? Voltou a subir. Sabe aquele serviço que caiu? Voltou a subir. Então, não duvido. Não estou dizendo que irá acontecer. O seguro-desemprego diminuiu. Porque o comércio exterior estava muito forte. Eu pensei que ia dar uma respirada, né? Por falta de comprador no mundo. Ou por falta de comprador local, não. Veio mais forte. A gente tem, como o próprio Felipe falou, uma parte de sazonalidade e de fluxo descasado, principalmente de balança, de coisas reprimidas, por causa da época dos containers e do custo de shipping absurdo que muita gente segurou, inclusive numa recessão. O que está bombando? Inflação de serviço. O que é serviço? É consumo. Consumo de N coisas. Então tem que abastecer isso daí. Mas eu vou olhar com calma esses números depois, porque realmente balança eu não... Eu estou mais preocupado com atividade em termos de emprego, porque é o que o Fed martela. E é o que pode ser a balança em relação ao governo, agora que eles conseguiram, perceberam que faz três dias que ninguém fala nada aqui nos Estados Unidos do Biden, porque prenderam o Trump. O foco mudou. Só que o governo está extremamente preocupado, porque começam prévias agora no segundo semestre, para as primárias do começo do ano. O Biden, popularidade baixa, sendo extremamente criticado por causa da economia. Preço do petróleo despenca. A notícia nos Estados Unidos inteiros é que o preço do petróleo despenca. A gente até conversou sobre isso, Cabral. A gasolina aqui só sobe. Ela subiu. A última vez que eu te perguntei, você falou que era operação de derivativo, a gasolina foi de 3,27 para 3,44. E aqui na Flórida ela costuma ser mais baixa, mais barata. Então, o americano falando, pô, o petróleo está na mínima, a gasolina subindo. Estados Unidos não tem mais reserva para ficar queimando. Não quis recomprar antes da OPEP mudar. Inclusive, muitos dizem que a OPEP cortou a produção antecipado para responder a demora do Biden se pronunciar de reposição de reserva. E a gente tem uma eleição ano que vem. Então, tem muita coisa que os democratas vão fazer agora para se fortalecerem. Inclusive, hoje, saiu que um dos Kennedys vai concorrer. Ele é democrata. Ele vai concorrer nas prévias. E ele pode ser um forte cara para bater no Biden, porque ele faz toda oposição à parte de Covid, da indústria farmacêutica, da vacina, que é um tema que os democratas e os republicanos eleitores são mais unidos nessa discussão do que divididos. Isso vai ser bem interessante de se ver. E ele tem algum cargo? Ele é senador, governador, deputado em algum lugar? Eu acho que ele é deputado. Ele é deputado e, se eu não me engano, ele escreveu um livro durante a pandemia contando sobre a indústria farmacêutica e os lobistas de Washington. Então, assim, tirando a chance que ele tem de ser morto no meio do caminho, que Kennedy, com eleição, parece que atrai a pena de morte, a família, todos, desde o pai até o Kennedy Jr., todo mundo, quando tinha uma ascensão política, vinha a falecer, ele parece que vai ser um contrapeso bem interessante de se acompanhar nos democratas, fazendo frente para o outro lado, que também vai ter o embate Trump-DeSantis, que vai ser bem interessante de se ver. Legenda Adriana Zanotto